Boas pessoal! Daqui! Fala o Fumonadins! Sejam bem-vindos a Five Nights at Freddy's 2! Estamos aqui para o verdadeiro mapa que é a continuação do primeiro Five Nights at Freddy's e isto vai ser completamente aterrorizante e eu queria dizer que esta vai ser a verdadeira versão do segundo jogo. Portanto, sem perder mais tempo, vamos começar. Eu queria só pedir que se vocês gostam destes jogos incríveis do melhor jogo de terror de sempre. Desde Jazz Maga eu gostei pessoal! Eu agradeço imenso! E o meu coração também! Portanto, vamos começar! Vamos começar pessoal! Oh! Ok! Temos uma music box! Já estamos a receber a chamada! E vejam! Este sim é realmente igual ao segundo! Não! Eu não quero ouvir a tua chamada! Eles têm de sempre ligar! Oh! Esta é a nossa máscara! Pronto! Vocês criam a máscara! Aqui está pessoal! É exatamente igual ao segundo! Uau! Isto é demais! Ele está sempre a falar! Eu peço desculpa por estar a falar em cima dele! Mas nós temos aqui um mapa! Aqui nós podemos ver todas as áreas! A party room! A party room 2! A 3! A 4! Eu estou a utilizar a lanterna! Suponho eu! Por isso é... Porquê que eu estou aqui? Ok! 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 Eu não sei porque é que estava no meio do... Oh não! Oh não! Oh não! Oh! Está aqui o balloon boy! Não! Eu não quero... Eu não quero... Está aqui a marionete! Nós temos agora a música também! A music box que está a 100% agora! Portanto... Ótimo! Vamos tirar a luz! Se não vamos gastar a nossa luz! E temos aqui as horas! Supostamente... Ah não! É a nossa energia! Está a 81! 80! Ok! Vamos aqui ver se está alguém... Não está aqui ninguém! Ok! 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 Vamos só aqui ver! Então direi... Ah! Isto é basicamente só as dicas! Ah! Ouve a máscara... Usar a máscara do Freddy quando o animatronic estiver nas condutas de ar aqui do lado! Nós temos de ter atenção a isso! Oh! E a caixa de música está a descer! Temos de ir rápido lá! Ah! E é... Ah! Eu tenho de estar na price cord! Ok! Que é aqui! Basicamente é onde está a marionete! Vocês podem ver ali! Como é que eu... Ah! É só clicar! Oh! Ok! Não é assim tão difícil! Este é o Fred... É a Foxy! Não é? Aquela Foxy estranha! Está aqui o balloon boy! Está aqui o Freddy! Está ali a Bonnie! Eu acho! E aqui é a área principal! A área principal não parece estar ainda muito... Cheia de gênio! Portanto ainda estamos tranquilos! Isto vai ser incrível! Eu queria agradecer por todo o apoio nesta série! As pessoas parecem gostar imenso! 5 Nights at Freddy's! Ok! Ok! Não está ninguém aqui! Já estamos com um pouco... Oh! Música! Está acabando a música! Vamos rápido para o Ice Corner! Eu só não sei as horas! Como é que eu vejo as horas? Esse é o meu grande problema! Vamos... Ativar aqui isto! Ok! Ativar! Estamos a 100%! Ótimo! Vamos voltar aqui ao escritório! Oh! Ok! Nós temos que esconder-nos agora aqui! Exato! Este carvão... Eu não sei bem! É para ficar escuro! É para não gastarmos energia! Suponho eu! É! Eu acho que é isso! Você vai estar indo! É! Ele vai acabar para o Love Song! Ok! Agora nós não temos a luz! Nós podemos ligar o diamante! Suponho eu! Ah! Olha para esta magia! E se não quisermos gastar energia, no entanto, podemos desativar! Vamos até à música! Rápido! Eu não sei bem qual é a diferença deste para o original! Se existe coisas que nós temos que fazer diferente! Mas... Como é óbvio, nós temos que nos aguentar ao máximo! Agora sim podemos ativar a caixa de música! Ok! Ótimo! Vamos clicar isto até ao máximo! E vamos voltar até ao nosso escritório! Não estão a ouvir nada! Isto não é nada bom! Ahn... Vamos tentar ativar ou desativar coisas! Nós temos 50% de energia! Nós não podemos gastar muito! Ahn... Demais! Não vai... Vai ficar chato! Uau! A sério! Incrível! Sempre a interromper a minha gravação! Eu peço desculpa pessoal! Isto é muito pouco profissional! Mas... É! De qualquer forma nós vamos tentar aguentar ao máximo! Ahn... Vamos tentar usar a nossa energia da melhor forma! E eu ainda não estou a ver ninguém! O que é ótimo! Oh não! Ok! Tinha de estar aqui de chica! Claro! Ahn... Os restantes parecem estar no mesmo... Na mesma área! Vamos ativar a caixa de música! Por agora! E parece que estamos... Estamos safos! De algum jeito! Ok! Vamos ativar aqui isto! Ou desativar! Na realidade! Eu quero desativar! Ok! Yeah! Ahn... Não aparece ainda ninguém aqui! O que é bom! Eu não sei se devo ativar a lanterna ou não! Eu tenho receio de acabar a energia! É... Vamos só aqui rapidamente ao main hall! Ahn... Está aqui! Ok! Ela ainda está aqui! A chica! Sai daqui chica! Sai daqui! Eu estou a flashar com a lanterna só para ela não me tentar assustar de algum jeito! O jogo está bastante mais realista agora! Eu diria! Ok! Eu só não sei como é que... Ah ok! Vamos voltar aqui! Não! Ao nosso security office! Ok! Ao nosso escritório de segurança! Vocês já sabem! Eu estou só com receio destas partes laterais! Eu não sei se nós vamos ouvir aquele barulho de passos como no jogo original! Portanto... É... Esse é um problema! Esse é um problema sério! Ok! Vamos tentar ir até... Ok! Ela ainda está aqui! Os outros ainda são tranquilões da vida! E eu não sei quando é que nós ganhamos! Sinceramente! Será que nós temos tempo? Ok! Vamos usar aqui a caixa de música rápido! Eu não quero levar com a Marinette! É provavelmente a mais assustadora! Ahn... Porque... É a única forma de travale! É simplesmente... Ahn... Usar a música! Ok! Música! Eu nasci para a música! Ok! Peço desculpa! Vamos continuar... Aguentar! Está ali um botão! Certo! É... Eu não estou com medo! Eu tenho pouca energia! Mas eu não estou com medo! Eu estou completamente confiando que vou ganhar! Nós só temos que aguentar mais umas horas! Provavelmente! Ahn... Vamos ver se aqui... Ah! Temos que desativar este! Estava... Estava ativado! Para alguma razão! Ahn... Vamos ativar! Novamente! Ahn... E vamos só ver aqui o que é que se passa! Ahn... Oh! Aqui ainda está a Foxy! Estou com receio pessoal! Estou a ficar com aquela parte do medo! Porque eu sei... Ou ganho! Ou vou ser morto! Nesta altura! Está aqui ainda a... A chica! Ok! Ahn... Ótimo! Está tudo tranquilo! Ainda não está aqui... Não está aqui mais ninguém! Ótimo! Uh! Ok! Ahn... Vamos ativar novamente a caixa de música! Estamos a ficar sem bateria! Por alguma razão o jogo trava por vezes aqui! Uau! Ok! Vamos ativar novamente a caixa de música! Se funciona... Não funciona! Ok! Nós estamos bem! É provavelmente porque eu estou a ficar... Ah! Eu estou sem energia! Eu não sei se eles vão deixar... Utilizar as câmaras de vigilância! Deixam! Supostamente eles não deviam deixar! Eu acho! Porque nós não demos música! O que não é nada bom! Eu estou morto pessoal! Eu estou completamente morto! Ahn... Ainda não... No entanto estamos tranquilos! Parece que ninguém decidiu atacar! Ok! Aqui deste lado não vem ninguém! Ahn... Deste lado também não! Eu não devia poder utilizar a... A luz! Ok! Já não posso utilizar a luz! Ótimo! Estou morto! Ok! Rápido! Eu preciso ir... Ahn... Ahn... Onde é que está para o Ice Corner? É aqui! Vamos ativar a música! Já não posso! Quando nós acabamos a bateria nós não podemos ativar a... 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 Mas é isso pessoal! Nós vamos terminar por aqui! Eu espero contar com todo o vosso apoio novamente! Já... Já há muito tempo! Que eu não conto com todo o vosso apoio! Esmagam o gostei! E comentem o que é que vocês acharam! Se gostavam de ver mais! E... É! Muito obrigado pela vossa companhia pessoal! Um abraço! E até à próxima! Tchau! 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 Tchau!